Parece que não. 30 segundos não fez cócega, mas começou a suar o bico. Viu? Tá quente lá dentro. Óbvio que ele vai suar. A saura do porquinho. É o verão carioca. É o verão carioca, senhora e senhora. É o crossfit do Becker. Mas conta aí, como é que começou isso? Não sei se conheceram. Na idade, eu e o Marco, a gente é amigo de infância. 30 e poucos anos. Eu não dei essa zaga. Eu conheci ele há pouco tempo. Conhecer ele há pouco tempo. Somos de mercado completamente diferente, mas a gente sempre teve ideias de montar alguma coisa junto. Enfim, o Marcos também morou fora durante um tempo e quando voltou, a gente voltou meio que num período igual, um pouco capitalizado, querendo montar alguma coisa. Eu vou montar alguma coisa. E ficamos muito nessa. E não montamos a nossa torcida até então. Eu sozinho montei uma... Eu comprei uma franquia de comida japonesa de São Paulo. Enquanto você está falando, eu estou botando o pessoal para escutar o barulho do Becker. Que maldade, né, cara? Eu comprei uma franquia de comida japonesa e lançaram a pegada do Darth Kitty, né? Tentar construir um monte de coisa junto para a mesma cozinha. Entendeu? Para delivery. E aí eu tentei montar uma hamburgueria no mesmo espaço para aproveitar. E, cara, senti uma dificuldade enorme de comprar uma carne legal, resfriada. Tinha que ir no mercado, tinha que comprar carne ao moer, tinha que comprar carne moída e moldar. Enfim, para fazer o hambúrguer era difícil. Bem-vindo. Bem-vindo. O bacon. Você tinha poucos bacons fatiados. Em supermercado é muito caro. Só duas marcas faziam na época. Na época faziam só duas marcas. Ou você comprava o bacon em manta, que aqui comprava e gastava 3, 4 mil reais uma fatiadora. E comprava uma fatiadora, tirava a pele do bacon para fatiar, não consegue fatiar a manta inteira, aí não tinha que fazer com as sobras, com cubo e etc. Ou o cretino do teu funcionário, ele congela o bacon e aí estraga a lágrima. E aí estraga. E aí eu vi essa dificuldade. E aí resolvi... Resolvi... Resolvi fazer um teste, porque eu tenho um tio meu que já tem uma empresa de defumados. Na realidade é uma... Ele faz carne seca, ele faz salgados de suíno, para feijoada, etc. E fazia bacon. Só que ele fazia o bacon na pegada industrial. Ah, entendeu. E eu falei, cara, vamos desenvolver um bacon para mim, que eu acho que é uma dor para os meus concorrentes, para as hamburguerias que tem... Que tem aí no mercado. Cara, desenvolvemos o bacon, eu comprava a manta, fatiava, e aí conheci uma ou duas hamburguerias concorrentes, me aproximei dos donos, e comecei a vender o bacon para esses caras. E aí eu vi como escalar o negócio muito mais vendendo para as hamburguerias do que montar a minha hamburgueria dentro de um projeto. Você faz... Meio que isso sob demanda. Exatamente. Cara, você já tem o volume de caras. Enfim, no final de dois meses que a minha hamburgueria vendeu 100 hambúrgueres, eu consegui vender 100 quilos de bacon em 4 ou 5 hamburguerias. Eu falei, cara, isso aqui é um mercado legal. Aí dentro da ilegalidade ainda, porque não tinha empresa, não existia ela para se ver. Não se chama de informalidade. Informalidade. Vale receita federal. Alô, receita federal. Informalidade. Não queremos vocês aqui. Você começa um negócio pequenininho. A gente já mostrou que esta é uma obra de ficção. Gente, isso foi durante dois meses. Está na internet. Você sabe que não pode acreditar no que é falado aqui? Mas fala mesmo. Deixa eu... Ah, deixa eu... Eu pago imposto agora. Ele cuida disso. Ele cuida. É por isso que eu chamei ele. Olha só que maravilha. Ah, ele está aqui gostando de ser lá. Vou chegar lá. Que a gente está. Vou virar o bacon agora. Alguém vai olhar. Mas não está crocante. Calma que toca chegar. Vai ficar ainda. Vai ter paciência. Diminuir a potência. E no micro-ondas você botou mais quanto tempo? Botei mais dois minutos que esse micro-ondas aí está dando... Legal. E onde eu estava, Dimin? Falando em qual processo já eu estava? Estava falando... Passando os dois primeiros meses. Passando os dois. Um mês de 100 quilos de bacon. Para duas hamburguerias? Para umas três hamburguerias. Pequenas. Por mês? Por mês. 100 quilos de bacon por mês. Aí eu comecei a... Cara, como é que eu faço para ampliar isso? Então eu peguei lá um quarto na casa do meu pai. Que é um sítio. Azulejei o quarto. Botei ar-condicionado. Comprei uma máquina de fatiar um pouco maior. Porque hamburguerias nos fazem com a lenda, com essas coisas. Exatamente. Aí eu comecei a fazer um volume maior de bacon e atacar mais hamburguerias e começar a pegar mais clientes. E aí começou a criar um corpo interessante que já podia ser considerado como uma pequena, pequenininha empresa. começando ali e tal. E como a gente sempre teve vontade de abrir o negócio todo, eu trouxe um projeto e falei, Marcos, seguinte, eu vendo hoje 200 quilos de bacon, já estava em 200 quilos de bacon, e cara, eu quero montar uma estrutura aqui para a gente escalar e fazer 20 toneladas de bacon em um ano. Aí ele falou, cara, mas você faz 200 quilos, você vai querer enxergar 20 toneladas? Cara, eu fiz uma conta maluca de hamburguerias e rede, e se uma hamburgueria pequena consome tantos quilos, tantas hamburguerias vão consumir, cara, eu fiz uma conta com ele, ele é muito bom de conta. Falando nisso, ele cria, cara, umas planinhas de Excel que você clica, você acorda nos Estados Unidos, assim, a parada te leva, assim. Mais uma para acordar de Itambu. E aí fizemos um plano de negócios em planilha e tudo, e começamos a escalar e montamos a empresa juntos, meu pai também nessa mesma época se aposentou como funcionário de um frigorífico, hoje ele já foi dono no passado, também nesse mercado de carnes, ele está com 67, ele veio para cá com 14, trabalhando com carne, então ele trabalha só. 52 anos com carne. É a idade que eu tenho. É a idade que você tem. E ele entrou de sócio com a gente no projeto, juntamos as caixinhas e montamos de fato uma fábrica. Patiadora, um galpão, um painéis, legalização, certificado de inspeção sanitária, começamos a pagar imposto. Saiu da informalidade. E aí a nossa operação hoje, de fato, a gente ultrapassou aquilo que eu desenhei lá há dois anos atrás, a gente faz um volume maior já, de 20 toneladas de bacon. Nossa, imagina pegar e fatiar esses bacon, tudo jogar na piscina aí. Cara, a gente fez uma conta. Tipo o tio Patios. A gente fez uma conta dessa, enquanto você está falando, vou fazer uma conta rápida aqui. Eu vou fazer isso, cara. A gente está fazendo quadrinhos lá para o restaurante, né? O Juvenal vai ter um personagem de quadrinhos. E aí eu vou, acho que eu vou criar o tio, o Diz de Patios. E aí eu vou mergulhar na piscina de bacon. Minha caixa forte vai ter tudo de porco. Cara, genial. Eu acho que a Disney vai atrás de você. Hã? Acho que a Disney vai atrás de você. O micro-ondes está tomando uma surra dele, hein? Quem? O micro-ondes. Não, está pronto? Não, estou tomando uma surra. Não, só isso. A mesma que bota na internet, já faz isso, isso aqui. Cara, mais da metade não funciona. Eu testei um pouquinho de coisa. Não, mas agora... Um milhão de fatias. Me dá um negócio. Eu vou fazer no forno. Viu? Um milhão de fatias. No forno. No forno é calor de verdade. Não funciona. No forno. Vou fazer um pouquinho diferente. Não, eu vou parar por aí. Só tenho quatro embalagens que eu vou levar para trás. No forno. Eu vou parar de gastar meu beijo. No forno, eu estou pensando em fazer o seguinte. E você devolve o saco que você é dono da parte. Da gente. Você tem que ver com a vontade. Da gente... Quer levar bem para a mulher dele. Da gente pincelar... Já comprei. Um xarope de bordo em cima. Xarope de bordo, Jimmy. Conhecido em inglês como... Maple syrup. Maple syrup. O que é parecido com o gordo. Gordo do bordo. 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 Gordo do bordo de bordo é quando você toma um xarope dentro do navio. Isso se come muito em wapel. Wapel, panquecas, fazem maple caramelizado por isso que fica... Olha. E o que que... Gasta pouco aí. Não, o que que eu vou fazer? Eu vou botar um pouquinho aqui. Isso é 100% do bordo. A diferença de preço é desastre. Você compra um xarope de panqueca que eles fazem com 20%. Nossa, ao cheiro. Às vezes começa em 5%. Eu já vi com 2% de maple. Sério? E aí fica tudo artificial. Tem umas marcas americanas, Down to Miner e Tio, não sei o que. As marcas antigas até. A diferença de preço é assim. Um vidro desse tamanho... Olha isso aqui, cara. É 3 dólares. Bonitinho. É xarope normal. Vou passar no pulo. Aí você vai comprar o Pure Maple. Não tem vidro desse tamanho pra começar. Então é tipo 40 vezes mais caro, 30 vezes mais caro, porque são volumes menores. Aqui, cara, um vidro desse aqui, tá todo dia, você tem, no Zona Sul tem. O xarope de panqueca, que acho que é com 20% ou 30%, tava R$ 39,90 e o outro tá R$ 79,90. Olha isso. Olha isso.